Meu Deus, que troca foi essa? Maluco, maluco! Obrigado! Fala galera, Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou fazer uma ride solo, rapidamente De Chansey, segura garotinho Chanseyzinha, olha a gordinha! Galera, Chansey, coisa rápida Só passar algumas informações pra vocês Ela tem 60 de ataque base, péssimo, quase nada 128 de defesa, mas o que pega nela é a estamina, o HP 487, beleza? Vamos lá, eu quero fazer uma brincadeira Porque solar a Chansey é uma coisa um tanto quanto fácil Se você tiver pokémons de luta, pronto, tá resolvido Não precisa ser só uma champ, e não precisa ser 100% Se você tiver Hariyama, se você tiver Heracross E outros lutadores, você também consegue, tá? Então, não é uma missão difícil solar Porém, eu quero fazer uma brincadeira pra que se torne difícil, beleza? Aí você me pergunta, é, pra quê? Realmente, não tem muito o que fazer Então, eu faço isso Eu quero solar usando uma única Um único, machinho Galeide Só um único Ele é do tipo lutador e psíquico Vocês estão vendo aí, tem 237 de ataque 195 de defesa E 169 de estamina Você pode ver que o ataque é razoavelmente legal pra lutador 195 de defesa Ok E 169 de estamina Que é um pouco baixo, tá? Mas, é um excelente pokémon Principalmente por conta da tipagem dele Ele tem só 3 fraquezas Fada, voador e... Fantasma A Chancey provavelmente tenha o ataque carregado de fada Que é o Deisel Gleam Mas, não tem muita importância nesse caso Porque o ataque base dela é muito baixo Beleza, galera? Então, provavelmente Por mais que dê super efetivo Não vai tirar muito dano Mas, vamos fazer a brincadeira Então, a ideia é usar só um Galeide Obviamente, ele vai morrer Mas, usa Max Revive e volta com ele Usando só um Pra ver se a gente consegue, beleza? Confere o vídeo aí Um grande abraço Oh, oh, para Abraço ainda não Lembrando que o evento só vai até amanhã, galera O evento que tá tendo Em comemoração ao... Em comemoração ao... Em comemoração ao... Em comemoração ao aniversário da Niantic Que tá tendo PJ, Shine, Ratatashine Ó, entra aqui em novidades Dá um bizuca nele Deixa eu ver se tem nome esse evento Aham, Day, beleza? Comemora o dia do pokémon Explorando com o Pokémon GO, beleza? Esse é o dia do pokémon Então, lembrando Tem Pikachu de coroinha Eevee de coroinha Pikachu Shine de coroinha Eevee Shine de coroinha Então, se você quiser formar familhinha Aquela coisa toda Você vai ter que pegar pokémon pra carambolas, galera Então, vambora Vamos atrás Sai, arranja um tempinho aí E vai atrás Porque vale a pena Vai se tornar raro Provavelmente, beleza? E também temos Pikachu Eh, temos PJ e Ratatá Então, você precisa pegar aí Se você gosta de formar familhinha também Três PJs pra formar família PJ e PJ e PJ e PJ E Ratatá e Raticate Então, dois Beleza? Confere o vídeo Um abraço É, galera Nem tudo são flores É óbvio Que alguma coisa ia dar erradinho Sem querer querendo, galera Eu gravei toda a batalha E O áudio não saiu Então, eu não vou nem utilizar as imagens Fiquei doido Da vida Eu não sei por que Que isso acontece de vez em quando A GoPro resolve Me dar uma sacaneada Mas Assista esse vídeo até o final Porque Foi sinistro Cara Foi sinistro E eu não sei se eu matei ou não É óbvio que eu não vou revelar Então, assiste E veja que a brincadeira tá maneira Um abraço É óbvio que eu não sei se eu matei ou não É óbvio que eu não sei se eu matei ou não Que isso acontece de vez em quando Eu não sei se eu matei ou 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 não sei se Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É galera, tava fazendo umas troquinhas aqui e não teve como gravar na hora, porque a gente faz muita troca, mas maluco, maluco, beleza? O que que é isso? Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar tudo. Sério, olha isso. Estão amando também? Galera, eu sei que pode parecer não muita coisa, mas pra quem gosta de colecionar isso aqui é raro demais, galera. Ele só vai ficar até amanhã, o evento acaba amanhã. Então a princípio, ter um 100% dele vai ser muito raro, galera. Muito raro. Eu troquei com meu irmão, despretensiosamente. Sei. Ah, maluco, eu tô muito feliz. Sério, sério. Isso aqui é item de colecionador. Muito obrigado. Muito obrigado. Quase evolui. Deixa ele aqui. Talvez eu use pra primeira liga, fica a dica. O elétrico tem seu valor na primeira liga, tá? Depois eu explico melhor. Bom, vamos mostrar aqui o que que eu já consegui até agora. Infelizmente não consegui nenhum pokémon específico do evento, mas, porém, contudo, ontem eu consegui um Charmanderzinho. Tcharam! Lindo, lindinho! E mais um Psyduckzinho. Já tinha, mas sempre gosto. Pato Azul, é sempre lindo. Aqui no Rio de Janeiro, os dois. Belezma, belezma. Aqui, Roséliazinha no Plus, Plus de cada dia. Sempre consagrando com o Charmanderzinho. Carrega! Carrega, Rio de Janeiro. Carrega! É, não quer carregar. Mas foi no Rio de Janeiro também. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários o que vocês têm pego por aí. Láte, eu só consegui duas. Não tô conseguindo mais fazer a Ride, mas vambora. Vou tentar fazer mais alguma coisa. E... E se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Deixa um like, deixa muito like, deixa muito comentário. E convence aí, pelo menos, uns três familiares a se inscrever no canal. Ajuda, senhorzinho, ajuda. Vamos chegar a 20 mil inscritos logo. Vambora. E se você não nos segue nas redes sociais, tá tudo aqui no link da descrição. Todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, blá, blá, blá. Tem tudo, galera. Vai lá, tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.